Deus lhe! Deus lhe, Deus lhe, Deus lhe! Deus lhe, Jesus! O que é que vai me enterrar? Que vai me enterrar na areia? Sobe, mas sobe! Tô ficando Vou ficar na tapes da PNA Vou mandar um beijinho pra mininha e pra louvar Só não posso esquecer da minha gravidade Na seguridade pra fé Minha espiritinha pra fotos Puxo mim de um cavalinho Quem azar usão Tchau.